Amém? Bom dia pra todos, bom dia de salvação. É isso, estamos nessa manhã para falar pra você que está ao alcance da nossa voz. Nessa manhã maravilhosa a qual o Senhor preparou para você e preparou para cada um de nós. Estamos super felizes por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque grandes coisas tem feito o Senhor. Porque de repente você olha pra nós e pensa, mas será que Ele não está vendo a situação do país? Será que Ele não está vendo a situação da nossa cidade? Mas eu quero te dizer, meu amigo, meu querido irmão, nessa manhã, que nós não andamos por vista, por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que está diante de nossos olhos. Nós andamos pela fé do Filho de Deus. Nós andamos através daquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. E assim demonstrando o nosso amor, dia por dia, para com os nossos irmãos. E assim nós vamos vivendo até o dia em que o Senhor virá nas nuvens do céu, buscar aquele que foi escolhido por Ele. Aquele que o aceitar como o único e suficiente Salvador da sua vida. Como diz a palavra do Senhor no Evangelho de João. Que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Levado seja Deus. E é esse Jesus que nós estamos nesta manhã anunciando. É esse Jesus que salva, cura e liberta. Que nós estamos nesta manhã gloriosa, anunciando para que você se acheve a Ele. Para que você venha a ter paz. Para que você venha a ter vida. E venha a ter vida com a mudança. Porque é esse Jesus que traz paz às nossas vidas. Independente da situação que você possa estar vivendo nesta manhã. Independente do vento que você está soprando sobre a tua vida. Eu quero te dizer que Jesus é a solução para a tua vida. Jesus é a solução para a tua casa. E eu quero te dizer nesta manhã. Se acheve ao Senhor Jesus. Para que você venha a receber essa vida. Aleluia. E venha transmiti-la para a sua família. Essa paz insuperável. Essa paz inigualável. Que não existe o outro. Que possa te dar essa paz. A não ser Jesus Cristo. Talvez você tenha esse mais e eu. Lê tudo aquilo que eu tenho feito até aqui. Tudo aquilo que eu já vivi até aqui. Eu quero te dizer, meu irmão. Jesus não atenta para o seu passado. Jesus não atenta para a sua indiferença. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Ele quer saber a partir desse momento. Que você se aproximar. Que você se achar a Ele. Louvado seja a Deus. E venha receber a nova vida mesmo. Aleluia. Nós podemos observar que o Evangelho de João ainda. Capítulo de número 4. Vem falar a respeito de uma mulher. Uma mulher samaritana. A qual a palavra do Senhor diz que essa mulher. Ela era dispensada pelos seres. Por causa da maneira que ela vivia. E de repente então Jesus. Aleluia. Ele passa por Samaria. A Bíblia diz que a prova é o Senhor passar em Samaria. Mas não foi coincidência. Foi providência do Senhor. Aleluia. Que Ele passasse por Samaria. Porque havia uma agenda de Deus em Samaria. Para que Jesus pudesse ter um encontro com aquela mulher. Ou melhor. Para que aquela mulher pudesse ter um encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz então que Jesus. Ele se achega pelo daquele poço. E essa mulher então começa a conversar com o Senhor. O Senhor abre o diálogo. O Senhor pede um pouco de água àquela mulher. E aquela mulher se admira. Em rei que Jesus havia se aproximado dela. É assim que Jesus faz nesta manhã, meu querido. Ele se aproxima de ti. E Ele te faz uma pergunta. Louvado seja o seu nome do Senhor. Aleluia. E essa pergunta deve ser respondida com todo o teu coração. Se achegue ao Senhor Jesus hoje. Como essa mulher se aproximou do Senhor Jesus. Através do pedido do Senhor Jesus. Cabe de beber. E essa mulher então começa a se perguntar. Como pode tu, judeu? Como pode você chegar a mim? Que sou mulher e sou mulher samaritana. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas eu quero te dizer esta manhã. Que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele veio para salvar todos. Porque Ele deu a sua vida por todos. E não somente para uma raça. Não somente para uma comunidade. Mas para a sua vida. Mas para que você seja alcançado por essa graça. É necessário você se aproximar dele hoje. Sabemos que os dias são mais. As horas são difíceis. Aleluia. Mas o Senhor Ele veio para te resgatar. Desse mundo vivo. E você vai ver que a partir do momento. Que você se aproximar do Senhor Jesus. E aceitá-lo como o único insuficiente. Se você se aproximar da tua vida. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Amém. Glória a Deus. E Jesus então começa a conversar com aquela mulher. Time de beber. E essa mulher então. Aleluia. Ela se admira em ver Jesus pedindo a ela de beber. Aleluia. Mas ela então. Replica a pergunta do Senhor Jesus e diz. Mas você não tem com o que tirar. Aleluia. Mas o Senhor Jesus então responde aquela mulher. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque ele tinha algo. Aleluia. Excelente. Para obedecer para aquela mulher. A água que Jesus estava oferecendo para aquela mulher. Não é a água. Aleluia. Que você vai na torneira e tira a hora que você quiser. Que você vai no filtro e tira a hora que você quiser. Jesus está dizendo para ela de algo especial. Aleluia. Jesus está falando para ela de uma água especial. De uma água que transforma. De uma água que liberta. Que cura. Louvado seja o santo nome do Senhor. De uma água com a louvura de levar para o seu. É por isso que Jesus responde para ela. Aleluia. Se você soubesse quem é que fala contigo. Aleluia. Você é que pediria. Você é que pediria. E ele diz e eu te daria. Peusado porque ele não nega. Aleluia. Ele não faz acepção. Independente se ela fosse um samaritano ou não. Independente se ela fosse mulher ou não. Porque Jesus não faz acepção de raça. Credo. De cor. Se você é rico. Se você é pobre. Aleluia. Ele quer te levar para o céu. Aleluia. Se rende aos pés do Senhor Jesus nesta manhã. Se rende aos pés do Senhor Jesus nesta manhã gloriosa. O Espírito Santo de Deus vai te visitar. E vai transformar a tua história. De uma vez por todas. Porque você vai ver que coisas materiais na sua vida. Não tem mais importância. Mas aquilo que vai te fazer. Aleluia. A maior diferença. É a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Mas é necessário você entender. Aleluia. Aquilo que Jesus tem para a sua vida. Assim como aquela mulher ainda entendeu. Aleluia. Que era necessário. Ela esperava. Ouvado seja até o salvo melhor. Aquilo que era necessário. Ela fazer de diferente. Porque essa mulher. Já estava acostumada a ir no poço. Tirar água todos os dias. E se você não mata. Essa mulher não vai buscar água. Num horário diferente. Ela não vai buscar água pela manhã. Aonde o sol está o mais baixo. Aonde o calor estava menor. Essa manhã ela vai buscar água. Num horário de mais calor. Por pouca de noitinha. Nenhuma mulher ia buscar água. Por volta de meio dia. Mas eu tinha uma geração de Deus. Aleluia. Naquele dia na vida daquela mulher. É por isso Jesus sabia. Que ela era a única mulher. Que ia buscar água. Por volta de meio dia. Nenhuma outra mulher fazia isso. Elas pegavam água de manhã. Porque não tinha sol. Aleluia. Mas era diferente. Porque ela se interessava. Ela não andava junto com as outras mulheres. Porque ela era discriminada. Porque na conversa do Senhor Jesus. Jesus então diz para ela. Vai buscar o seu marido. E essa mulher responde. Que não tem marido. Aleluia. Mas Jesus revela. Jesus é aquele que contempla. Aquilo que está no culto. Levado seja o santo. O nome do Senhor. Ele conhece a minha e a tua vida. Ele conhece o meu interior. A palavra do Senhor existe. Ele conhece a nossa palavra. Aleluia. E ela ainda não viesse a língua. Aleluia. E ela não tivesse essa história. Então você foi para a igreja. Sabe o que você ia dizer. Provado seja santo para o Senhor, porque foi ele que te formou Aleluia, a palavra do Senhor diz que ele te formou e subiu Aleluia, ele te contendou Aleluia, a insubstância ainda informe E eu quero te dizer nesta manhã Que esse mesmo Deus, aleluia, que te criou É o Deus que vai prover todas as chalezas da tua vida É o Deus que vai te sustentar É o Deus que vai te dar força Só que agora que você venha a vencer a glória da vida Em nome do Senhor Jesus Se renasperde, Senhor Jesus, deixa amanhã Essa é a oportunidade de Deus para a tua vida, meu irmão Essa é a oportunidade Aleluia A Bíblia diz que nós estamos vivendo ainda no teto da graça É graça sob graça Como diz Aleluia o provoca João Batista em João capítulo 1 Essa graça que se revelou a nós E ele chamava todos ao arrependimento Para que Jesus não pudesse se arrepender Se voltar para o Senhor Jesus Independente da posição Porque a Bíblia diz que vinham os fariseus Que vinham os escribas A Bíblia diz que vinham os soldados A Bíblia diz que vinham as pessoas mais simples daquela época Para ter com João Para ouvir o evangelho de salvação Para ouvir a palavra de bons palavras Porque viriam mudanças de atitude Queriam mudar de vida Se você nessa manhã Também deseja a tua idade de vida Se você nessa manhã Também deseja Aleluia Morar no céu Essa é a oportunidade para a tua vida, meu irmão Não desperdice essa oportunidade, não Aproveita que a porta da graça ainda está aberta Aproveita que a porta da graça ainda está aberta Mas um dia A Bíblia diz que essa porta irá fechar Aleluia E Jesus diz que ele é essa porta Aleluia Se você entrar por essa porta Aleluia Você vai entrar e vai achar fastagem E você vai ter uma vida Aleluia, santa Irrepreensível Cheio do Espírito Santo de Deus Mas não desperdice essa oportunidade nessa manhã Faça como aquela mulher Aleluia Louvado seja Deus Se interesse Pergunte Se interesse Pelo assunto Aonde tem essa água Aonde eu posso tirar dessa água Louvado seja Deus Que o Senhor Jesus vai se revelar para você O Espírito Santo de Deus vai se revelar na tua vida Mas se pergunte Aleluia Aleluia Chegue-se ao Senhor Chegue-se a Ele Aleluia para que Ele venha se resplandecer sobre a tua vida Venha crescer na tua vida Meu irmão Para que o Espírito Santo de Deus venha te revelar a vontade de Deus Se terece Você chega ao Senhor Faça como Natanael Eu sei que muitas das vezes A situação parece tão crítica Que a crítica de você fica se perguntando Mas como que isso pode acontecer Assim como chega Filipe anunciando a Jesus a Natanael E a Bíblia diz então que Filipe chega e fala Natanael todo aflórico Porque Filipe sentiu Aleluia A presença do Espírito Santo E ele então se alegra por ter achado o Messias E ele vai correndo anunciar essas boas novas E ele vem na Natanael Achamos o Messias Aleluia Ele é de Jesus de Nazaré É o filho de José O capinteiro Mas a Bíblia diz então que Natanael ele destreve E ele diz Será que pode vir alguma coisa? Pode Nazaré Aleluia Mas Filipe ele não desiste Filipe ele não se acomoda E ele diz Vem, vem então Natanael Vem experimentar Vem ver Porque eu encontrei o Messias E a Bíblia diz então que Natanael vai ao encontro de Jesus Aleluia E Jesus que conhece Todas as coisas Inclusive eu e você Quando Natanael vai se aproximando A Bíblia diz então que Jesus diz Eu já entendi quem não adoro E Natanael não diz De onde é que o Senhor me conhece? Ele te conhece meu irmão Ele conhece você meu irmão Aleluia Ele te conhece Ele quer te dar vida calma Ele quer te levar para o céu Aleluia Aleluia De onde o Senhor me conhece? Aleluia Jesus diz Eu te vi de Baixão da Figueira E quando o Filipe foi te chamar Louvado seja o santo nome do Senhor Aleluia Natanael então Aleluia Ele se achou com os pés do Senhor Jesus Reconhecendo que de fato Ele era o Messias Que de fato ele é o Salvador Aleluia Jesus então diz Na cena Natanael Agora em diante Aleluia Você vai ver os céus abertos E você vai ver os anjos subir e descer Aleluia Sobre o Filho do homem Aleluia Sobre aquele que é o sorrido Sobre aquele que é o Salvador Meu irmão E neste amanhã Você também pode experimentar Essa presença gloriosa Do Espírito Santo Que na tua vida E você vai ver Aleluia Que a tua vida vai mudar Glória a Deus Maravilha Eu não estou falando Eu não estou falando aqui De coisas materiais Não Aleluia Eu estou falando Que o Senhor vai te dar casa nova Vai te dar carro novo Como muitos tem pregado Por aí Um evangelho marado Um evangelho sem dificuldade Evangelho sem dificuldade Não é um evangelho Aleluia Se o próprio Senhor Jesus diz Que no mundo nós teremos aflições Provado seja Deus Mas ele diz Mas tem bom ânimo Porque eu venci o mundo A palavra do Senhor No livro de Apocalipse Diz que ele enxugará Nas nossas horas Toda lágrima Meu irmão Você pode chorar Nesta manhã Você pode estar chorando Você pode aí chorar Aleluia Está chorando Há um mês Há um ano Mas eu quero te dizer Que o Senhor Jesus Tem promessa Para a tua vida Aleluia E uma dessas promessas É te levar lá no céu E é enxugar Nos seus olhos Toda lágrima Mas se renda hoje Aos pés do Senhor Jesus Aleluia Para que você venha ter vida Não caia Como eu disse Não acho que está tudo bem Porque na verdade não dá Olha para a tua volta Será que você não está vendo Os acontecimentos? Será que você não está vendo Que os dias estão se abreviando? Será que você não está vendo Que a situação está precária? Que o único que pode tacar Não é essa situação É o Senhor e Salvador Jesus Cristo Mas para que você venha Experimentar essa graça Mas para que você venha Experimentar essa maravilha É necessário Você se aproximar dele hoje Não perca a sua oportunidade Não perca tempo, meu irmão Corra para o Senhor Jesus Nesta manhã Corra para ele Aleluia Louvado seja o teu nome